E olha, a polícia conseguiu prender um carro abarrotado de produtos contrabandeados em Bataguaçu. De acordo com a polícia militar, a PM foi acionada via telefone por um morador ali da região, na área rural, próxima à pousada Kim. E ele contou à polícia que havia um veículo, Fiat Palio, esse que você vai vendo na imagem aí, branco, com características de estar abandonado. A equipe foi até a região, localizou o veículo e dentro do carro foram encontrados tudo isso aí que você está vendo. Localizado produtos de origem estrangeira, no porta-malas, no banco traseiro. Os policiais acionaram um guincho para a remoção do veículo até o pátio da sede ali da 7ª Companhia de Polícia Militar em Bataguaçu. Pasmem os senhores, no momento em que o veículo estava sendo removido, um outro veículo aproximou-se ali do local, um Goku, quatro pessoas que foram abordadas. E aí a polícia revistou o pessoal, tudo ali, para lá, né? E aí o que acontece? Eles haviam vindo resgatar esse Fiat Palio que estava ali com o cárter furado, por isso teria sido deixado ali no local. Dois deles, inclusive, declararam ser os proprietários do material. Aí, meu querido, você já sabe o que aconteceu, né? É cana, é grade e vão responder por isso aí, né? Contra-bando, tinha seis caixas de brinquedos, 16 canecas térmicas, daquelas canequinhas térmicas que o povo gosta lá, aquela, não que é? Stanley, né? Stanley, né? É, essas carrafinhas aí, né? Ó, seis chaleiras elétricas e nove caixas de cigarro no interior aí desse veículo. Onde foram encontrados também cupons fiscais de combustíveis, ou seja, eles tiveram que abastecer o veículo. E esses cupons fiscais comprovavam que realmente eles teriam feito essa rota, né? A rota do crime. Essa mercadoria foi avaliada pela polícia no valor de 26.500 reais, hein? Rapaz! É, rapaz mesmo, viu? O valor do veículo, 50 mil reais. Agora soma aí, Ricardinho, vamos ver se é bom de conta. 26.500. Mais 50, quanto que dá? 76.500 reais! Mas, você acha que eu tô feliz? Você acha que eu tô feliz? Hã? Tô muito feliz! Por quê? Por que eu tô feliz? Aí você pergunta, por quê? Porque é prejuízo pros traficantes. É prejuízo pros contrabandistas. Aqui na região não tem pra ninguém. A polícia tá pegando, tá apertando o cerco e tá conseguindo apreender. Ô, Matheus, coloca pra mim de novo a imagem, por favor. Rapidinho aí pra gente. A imagem do veículo e a imagem desses entorpecentes aí pro pessoal de casa ter noção. Não é pouquinho não, meu querido. Não é pouca coisa não. É muita droga que foi apreendida ali. Parabéns. Olha aí, ó. Olha aí. O que que é aquilo ali? Tinha as canequinhas, tinha o cigarro, aí tinha os brinquedinhos ali pra criança. Aliás, quando eu era criança eu tinha um leãozinho daquele ali, ó. Leãozinho já tinha também, Ricardo? Já tinha um leãozinho? Já teve um leãozinho daquele ali? Tive um leãozinho daquele ali. Enfim, né? Tudo isso aí foi apreendido. A polícia chegou, meteu cana. Inclusive, esse veículo, esse veículo aí, ele foi entregue aqui na Polícia Federal da cidade de Três Lagoas, né? E aí, meu querido, a casa caiu pra todo mundo e agora eles vão ter que dar conta de tudo isso aí.